Fala gente, presta atenção, eu tô aqui na Praia Grande, eu tô aqui ó, deixa eu mostrar pra achada JC Veículos Multimarcas, compra, vende, troca, financia, tem uma variedade muito grande de carros Tem motos também, inclusive eles aceitam sua moto, aceitam seu carro Agora, esta semana é uma semana especial pra você que tá sendo essa propaganda, tá? Porque alguns carros da loja tem promoções de carnaval, é isso mesmo Você vai passar folia de carro novo aqui da JC Veículos Multimarcas Esse que eu já estou mostrando, logo na entrada da loja, o carro é completo, presta atenção Completo, 1.6 flex, eles financiam pra você até 60 vezes E o que é bacana, vai com tanque cheio e PVA 2023, pago por conta da loja E também a transferência, você não vai gastar nada Esse é um exemplo que eu tô mostrando pra você Ah, e aceita sua moto na troca, tá? Outro exemplo é esse carro aqui, ó Fantástico, os carros são impecáveis, tá? São 2009, 2009 1.4 flex, esse carro também tá impecável Eles aceitam também a sua moto como forma de pagamento Esse também tem a promoção de carnaval Que é a promoção onde você vai levar tanque cheio Transferência por conta da loja E também o IPVA 2023 Outro carro, ah, esse aqui, ó, já tá embrulhado pra presente É um Quid, né? Deixa eu ver o ano dele aqui Peraí, 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 deixa eu mostrar Bonito, né? Esse também tá na promoção de carnaval Onde você não vai pagar transferência Não vai pagar IPVA, ainda leva tanque cheio Deixa eu afastar um pouquinho Mostrar que tem Uno também, ó, bonito Tem muitos carros aqui, ó, olha o Renault aqui também Ó, inclusive tem moto Como eu falei, reforço Eles fazem uma excelente avaliação no seu carro E aproveite as promoções de carnaval Porque alguns carros que eu estou mostrando pra você Com transferência Tanque cheio E IPVA Por conta da loja Esse aqui, inclusive Olha só, bonito, né? É um HB20 Olha as rodas dele Roda de liga leve Ele é 2014 1.0 completo Com multimídia Abaixo da FIP Ah, deixa eu voltar aqui e mostrar Os carros que eu anunciei Estão abaixo da FIP E a promoção continua Onde você leva tanque cheio Transferência por conta da loja E não esquece o IPVA 2023 É por conta da JC Veículos Multimarcas Vamos fazer o seguinte Eu quero entrar lá na loja Vou mostrar pra vocês a equipe, né? A equipe que não perde negócio A equipe que está aqui pronta pra te atender Se você quiser dar o seu carro Quer traz a família pra você fazer um test drive Dar uma volta nos carros Agora deixa eu entrar aqui Na loja, claro No escritório O pessoal está aqui confortavelmente acomodado E é aqui que você vai ser atendido Ambiente climatizado E, ó, mostrar uma parte da equipe Essa equipe aqui é fera Eles não perdem o negócio Esse aqui é o ator que hoje está de folga, né? Está de folga Está tranquilo E assim, pode vir Negocia com o pessoal Porque eu tenho certeza Esses carros que eu anunciei pra você Além da promoção, né, de carnaval IPVA por conta da loja Abaixo da FIP Tanque cheio e transferência Tem muito mais ofertas JC Veículos Multimarcas Aproveite e já passe o carnaval de carro novo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá